Um sonho realizado, um dia inesquecível, um momento para ficar eternizado. São tantas as frases ditas pelos formandos que nem caberia aqui na matéria dizer todas. Mais uma palavrinha resume tudo, conquista. O sentimento é só gratidão, a gente poder mostrar isso para os nossos familiares, a gente muito feliz, muito feliz por ter completado mais uma etapa da vida da gente, poder mostrar isso a todo mundo e é isso, é só agradecer. Toda vez que você lembra do momento, você se emociona, até porque foram cinco anos de, para mim, uma rotina de trabalhar o dia todo, vir para a faculdade à noite e hoje compartilhar com famílias e amigos um momento especial como esse, nada paga, é muito feliz. A FAT formou mais uma turma do curso de Direito com o Direito a uma festa de gala, todo mundo elegante e para comportar tanta gente o espaço precisava ser grande e aconchegante. O evento aconteceu no novo Espaço Cultural da FAT, professora Zorilda Moraes Lima. A professora da FAT, Marli Caldas, estava cheia de orgulho da irmã Caçula. Como se a gente tivesse uma missão cumprida, porque a gente contribuiu também para essa formação. É um sonho que eu estou realizando, sempre quis fazer Direito, fiz uma primeira graduação em Contábeis, mas Direito sempre foi um grande sonho e hoje eu estou conseguindo realizar. Muitas famílias vieram prestigiar os futuros advogados, delegados, juízes. A formação em Direito abre portas para a escolha de muitas profissões e a Faculdade Anísio Teixeira possibilita uma formação de sucesso. Formando mais uma turma de estudantes, muitos deles já aprovados no exame da ordem. Então é um sentimento de alegria, de felicidade, de dever cumprido. Desejar a eles todo sucesso profissional possível, que com certeza terão. Além disso, o curso de Direito da Faculdade Anísio Teixeira conta com o NPJ, o núcleo de prática jurídica que oferece atendimento gratuito para a população. Lá os estudantes têm a oportunidade de colocar em prática tudo o que é aprendido em sala de aula. O NPJ é conceito 5 na avaliação do MEC. É onde os alunos têm acesso à prática, né? À prática real e têm acesso à população e podem dinamizar aquilo que eles aprendem na sala de aula. Breve estaremos também na cidade de Fortaleza, capital do Ceará. Acesse www.fat.edu.br e fique ligado nas datas dos nossos vestibulares. Faculdade Anísio Teixeira, a faculdade pronta para hoje. Tchau, tchau. Tchau, tchau.